Marina Rui Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos e um novo romance dela vem à tona. Duda Reis fala sobre Nego do Borel e a situação fica ainda pior. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nem lance, acompanhou hoje mais cedo quando eu falei sobre a história envolvendo Duda Reis, Nego do Borel e Lisa Barcelos. Basicamente, veio à tona um expose do Nego do Borel, falando que ele e Lisa tiveram um caso, enquanto ele ainda tinha um romance, um noivado, com a Duda Reis. Veio áudio, print e tudo que tem direito. Eu contei todos os detalhes dessa história pra lá de complicado e polêmica aqui no canal. Pra você conferir o início dessa história, o link tá aqui nos cards de informação. Pois bem, Duda Reis resolveu se pronunciar e nos stories falou. E a situação de Nego do Borel ficou ainda pior? Olha só. Porque depois, o ser tinha cara de pau de chegar em casa e deitar comigo como se nada tivesse acontecido. E com cheiro de bebida. Passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo para vocês. Verbais, chantagem emocionais. Sentia medo mesmo. Medo pela minha vida e decidi botar a boca no trombone. Não dá pra ficar passando pano pra macho assim. Porque a próxima namorada será a próxima vítima. E ponto final. Eles não mudam e nunca vão mudar. Só mudam de presa. Quem passa pano pra abusador é conivente sim. Sinto muito. Espero que não mexam comigo. Porque vou ter que dar um depoimento imenso do que eu passei em três anos. E não conseguia sair de jeito nenhum por ter muito abuso. Sem contar os xingamentos, traições, desrespeito. Aliás, no dia que eu vou postar agora, estava com crise de pânico, passando muito mal. Porque eu sempre era deixada enquanto as festinhas rolavam. E o ser cagava pra mim e desligava o telefone pra eu não perguntar onde estava. Dizia que era coisa de maluco ter ansiedade, depressão e pânico. O que eu tenho. Sendo que o maior causador de tudo isso em mim era o próprio. Então, aqui vai mais uma pra vocês. Mulheres, saiam do que te adoecem. Não tenham medo. Talvez eu tenha vivido isso pra passar pros meus seguidores a ser o porta-voz de muitas mulheres. Eu sempre era taxada como louca pela pessoa. Sendo que sempre fui a maior parceira da vida. Ela passa, então, o relato da pessoa falando sobre o que aconteceu. Mostra-lhe tudo, né? O que aconteceu. E aí diz... E é isso. Estou fria sim, mas apática pra ser honesta. Porque só consigo sentir decepção. Hoje está sendo auge. Porém, não se sujeitem a isso. Parem de romantizar o que é normal. Mulheres, merecemos muitas coisas lindas. Ok? Menos que isso, não precisamos. Pode me ameaçar. Pode surtar. Pode tentar me ligar que não vai adiantar. Não vou mais fechar a boca. E não vou mais cair em nenhuma manipulação. E outra. As caridades já estão forçadas. Todos sabem que não é de coração. E que você fala por likes. Eu sempre presenciei. Não existe verdade. Agora, ou a pessoa vai pras festinhas clandestinas. Que sempre aceita o auge. Porém, o ser ama. Tocar o terror nas mulheres que se prestam a isso. Ou vai tentar usar Deus nisso. É cíclico. Eu cansei, galera. E é isso. Essa é a nova duda. Estou na minha essência e não tenho mais medo de ninguém, não. Todo mundo não fala o que quer. Eu também falo. Vivo um relacionamento abusivo que me custa altas terapias e tratamentos pra me curar. E hoje eu saí disso, graças a Deus. PS. E eu achava normal quando a pessoa quebrava a casa pra não me quebrar. Tá tenso. Os históricos com as ex são os mesmos. Pois é. Lisa Barcelos quebrou o silêncio e falou sobre o assunto com o Léo Dias. Pra coluna, ela confirmou a veracidade do áudio. E disse que o áudio é verdadeiro sim. E não foi uma trollagem. Mas que nem tudo que foi falado de fato aconteceu. E que foi apenas uma vez. Ela ainda disse. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal. Uma vez que se tratava de uma conversa privada. Como pessoa pública, assumo minhas responsabilidades. Lisa disse que se sentiu mais à vontade pra falar sobre o caso que teve com o cantor. Enquanto ele ainda era noivo da atriz do Da Reis. Só agora que ele tá solteiro. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro. Posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada. E ela disse também que se arrependeu. Eu me arrependo do que aconteceu. Agir no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta. No lado mais fraco. Até o momento, Nego do Borel tá se fazendo de sons. Babado, né? Pra você entender tudo o que rola nas redes sociais. Você sabe que é só ficar ligadinho aqui no Já Contei. Eu, Junogueira, junto todas as informações. E em 10, 15 minutos você fica sabendo tudo. Tudo o que precisa. Pra não perder mais nenhum lance. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ativar todas as notificações. Que daí pronto, você não vai perder mais nenhum lance. Então já sabe, né? Fica por aqui porque vai ser babado. BBB 21 tá vindo por aí. E os melhores resumos de tudo em tempo real. Vai tá por aqui também no Plantão. Já Contei. BBB 21. Se inscreva. Ative as notificações que daí pronto. Você não vai perder mais nada, tá bem? Pois muito que bem. Dia 12 de janeiro não tá pra brincadeira. E mais uma notícia bombástica veio à tona. Hoje mais cedo eu também falei sobre o Junogueira Divulga Minha Arroba. Fica ligado nesse vídeo porque eu vou falar sobre isso no final, tá? Segura aí. Pois então, minha gente, Dona Marina Rui Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos. Essa história de que o casamento tava em crise já tá repercutindo aí pela internet há bastante tempo. Em outubro, o Erlan Bastos já tinha falado sobre isso, já tinha mencionado uma crise entre os dois. Essa crise foi negada por várias vezes. Mas o boato persistia. Pois bem, Léo Dias afirmou hoje na sua coluna que os dois terminaram. E depois, a assessoria de ambos se manifestou falando sobre essa situação e confirmando a notícia. Mas a história, ela não termina por aí, não. Segundo Léo Dias, Marina Rui Barbosa e Alexandre Negrão estão separados. E o casamento chegou ao fim depois de três anos. A decisão do término foi tomada no Réveillon. E não é de hoje que se especula a separação dos dois. Marina tem sido vista frequentemente sem aliança. E retirou o sobrenome Negrão de suas redes sociais. Além disso, ela e o marido não comemoraram o aniversário de casamento publicamente no dia 7 de outubro. Os pais de ambos já foram avisados da decisão. Xande e Marina soltaram uma nota oficial anunciando o término. Marina Rui Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos. O trabalho e a distância física foram fatores decisivos pra chegarem a essa situação. Os dois estão vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução pra resolver essa questão. A decisão ainda é muito recente e por eles nada disso seria divulgado neste momento. Mas em respeito ao público e à imprensa, que sempre acompanhou a vida do casal com carinho e apoio, resolveram anunciar que estão separados. O casal tentava achar uma forma pra reverter o que estavam enfrentando. Mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados e que isso seria o melhor para os dois por enquanto. Ainda é cedo pra saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas. Contamos com o carinho e com o respeito de todos. Pois é, acontece que Fábio Oliveira revelou que Marina Rui Barbosa já está vivendo um novo romance com um deputado. Só que tem mais detalhes nessa história também. Segundo Fábio Oliveira, a separação de Marina Rui Barbosa e Alexandre Negrão não é somente pela distância como sua assessoria divulgou. A coluna já vem averiguando essa informação que vamos contar agora há algum tempo. Tanto que procuramos a assessoria da atriz no último domingo pra checar e estamos até agora aguardando um retorno que nunca houve. Há mais de dois meses sabemos que Marina Rui Barbosa vem vivendo um relacionamento secreto com Guilherme Mussi, deputado federal pelo Estado de São Paulo. Antes que Marina pense em negar o fato, vale lembrar que a atriz que ela tem frequentado a casa de Guilherme e o affair não escondeu a relação de amigos próximos, que não aguentaram guardar o segredo. A principal preocupação de Marina pra não anunciar a separação com Xandinho era a sua imagem. Marina tem verdadeiro horror a queimar seu filme, tanto que nem seus pais ficaram sabendo do relacionamento com Guilherme. E se você acha que isso é tudo, saibam que Guilherme já está construindo uma casa pra ambos morarem. Os planos já vinham sendo feitos antes mesmo da separação ser anunciada oficialmente. Marina, sempre preocupada com sua imagem, certamente vai negar todas as informações dessa nota. Mas caso isso ocorra, ela terá que abrir mão de todos os planos que vem fazendo com o deputado. Quem conhece a Marina sabe que ela não mede esforços pra ter a melhor imagem pro mercado nacional e pro público. E ao contrário de outras fofocas amorosas que envolvem a atriz, desta vez, fontes próximas à ruiva garantem que ela tá apaixonada. Guilherme é conhecido por colecionar ex-mulheres famosas, como a apresentadora Rebeca Abravanel e a influencer Luciana Tranquese, além de recentemente ter virado notícia por dar festas durante a pandemia, chegando a ser proibido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de continuar com as algazarras que incomodavam os vizinhos. Marina era amiga próxima da esposa do irmão de Mousse, sendo que a atriz e seu agora ex-marido, Alexandre Negrão, foram padrinhos de casamento do casal, que em novembro de 2019 sofreu um acidente fatal de avião. Guilherme também foi padrinho do irmão na ocasião. Babado, né? Bom, segundo o Fabel Oliveira, Marina Rui Barbosa tá vivendo esse romance com o deputado pelo estado de São Paulo. eles estariam aí planejando morarem juntos e o deputado inclusive estaria construindo uma casa pros dois. Babado, né? Isso já tá acontecendo há mais ou menos dois meses e eles já conhecem já de um tempinho, porque Marina Rui Barbosa, né, foi a madrinha de casamento do irmão do atual, a fé. Babado, você, o que acha dessa história? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Hoje mais cedo eu lancei um novo quadro que eu já contei e Juno Nogueira divulga a minha arroba. Você, deixa aqui nos comentários a sua arroba que você quer que esteja divulgada. Deixa a sua arroba aqui pra eu divulgar no próximo vídeo. É fácil? É desgraça? Deixa aí. Pois então, e aí a gente sorteou. E quem foram os sorteados? Vou te contar agora, olha só. Ana Mocelani, essa moça linda de 16 anos, é uma bailarina, gente. Olha que coisa má linda. Ela tem um feed todo organizadinho. Quem gosta de balé, quer curtir Dona Ana, segue ela no Instagram. O link dela vai estar aqui na descrição. Eu amei, tem foto com sapatilha. Ela é linda, postura de bailarina. Olha essa foto. Um amor sem fim. Outra arroba que eu vou divulgar é de quem? Do seu Davi. Ele tem a conta fechada, Davi. Mas tô divulgando aqui tua arroba. Obrigada por me acompanhar. Valeu. E olha só essa arroba babado que eu vou te contar agora. É o canal Malucos Pelo Mundo. Eles fizeram uma viagem incrível e alugaram uma cabana que dividiu a opinião. Vai lá, assiste o vídeo deles e me conta depois o que você achou. Deu quase treta de casal. Assiste. O link tá aqui na descrição. Eu já assisti e já comentei por lá. Vai lá dar uma olhadinha. Bom, já sabe, né? Quer ter a sua roupa divulgada por aqui também? É só comentar aqui no vídeo. Quem sabe o próximo vídeo é você que aparece por aqui. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho